Oi pessoal, meu nome é Paulo Henrique, sou CEO e fundador aqui da Ituramob. Vou falar rapidamente o que é a Ituramob. A Ituramob é a junção de MobLab com o Ituram, onde foi feita uma JV para que nós pudéssemos desenvolver tecnologia para a mobilidade. Então hoje nós criamos um software White Label e um dispositivo que hoje é fabricado lá na Ituram, em Israel, para que as pessoas, para que as empresas consigam montar a sua própria locadora, tendo ali a sua experiência de mobilidade 100% digital. Imagine você alugar um carro sem interferência humana, você poder abrir, fechar o carro, todo o controle do veículo através de um aplicativo que foi desenvolvido aqui pela Ituramob. Ok? Pouquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço!